E chegou o dia em que fui comprar minhas farinhas em loco e conhecer finalmente a sede das farinhas Paulino Horta e entender um pouco sobre o processo produtivo. Aqui é um bocadinho um museu, aqui em cima, o que dá para perceber, o que nós entendemos, mas agora lá do outro lado já está tudo tapado, pronto, então tem apenas água por dentro. Sim. E ainda funciona? Sim. Funciona quando nós colocamos a moer. Entendi. E o moinho no centro. O cereal fica aqui no meio e depois ele moe no centro. Passa para o centro e roda, não é? Porque o moinho ele posiciona, ou seja, é este palco, que é um masto que suporta toda a zona exterior. Entendi. Toda a estrutura exterior. E depois o cereal vem com o bocadinho. Muito bonito. Isso aqui tudo antigamente era usado para pôr o cereal. E tem o gatinho que é o guia turístico. Você vai? Você vem comigo? Vem! Aqui é uma zona mais moderna. Aqui é a zona mais moderna. Esta. Todas estas máquinas são utilizadas para limpar os cereais. Retiram pedras. Outros cereais que venham misturados. Para retirar as impurezas. Palha, pedra. Todas estas máquinas servem para limpeza. Aqui é a casa da limpeza. Certo. Os nossos cereais são sempre lindos. Às vezes mais do que uma vez, o nosso fanta surge. Ele vem junto mesmo. Venha, vamos. Certo. As mols estão aqui. Aqui estão as mols. Aqui tem as mols de pedra do mesmo jeito, só que elas ficam mais protegidas, né? Tem mais ou menos. E aqui sai a farinha moída. Aqui sim. Aqui pareceu já a farinha de milho. Entendi. Farinha de milho, nesse caso. Certo. Entendi. É. O trigo vem de lá e passa para cá. O trigo vem de lá e passa para cá. O trigo vem direto do exterior. E depois, vem as mols, em milho, e depois é a primeira árvore que estão lá em cima. Ah, tá. Aqui é a parte moderna. Aqui são os cilindros de metal Exatamente Funciona um bocadinho da mesma forma É só mudar alguma coisa É assim pra rosto Entendi E o pneu, sabe, pois lá em cima Aqui é moeda e lá em cima o pneu é assim Entendi Eu quando trabalho faço um pneu Ah, é mesmo, ele se balança Exatamente, sim Eu faço um movimento Mais ou menos assim Isso é especificamente pra peneirar A farinha que sai de lá, moeda Sim, são sorrisos, estão ali falando Mas peneirazinho em casa E aqui causa peneiração Aqui elas estão em linha de montagem Para passar o cordão Aqui, ó Olha onde vai ser costurada Deixa eu vir pra esse lado Lá em casa tem briga Se eu abrir isso e não deixar a minha filha abrir É só puxar a linha É E a manha pra puxar Não, às vezes eu me atrapalho É sempre do lado menor É sempre aqui deste Henrique, como é que abre? Nós abrimos quando tem só aqui um ponto Deste lado tem só um ponto E aqui tem dois Do lado direito Do lado só um ponto Você corta a renta E puxa É uma delícia Vamos lá Então, vamos lá